Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades, olha só, essa fabricante já é parceira do canal, hein gente? Super confiável, entrega tudo certinho a mercadoria dela. E ela está com esses lindos conjuntos, certo? O valor fica de R$10,00. Esses conjuntos que vocês estão vendo passar, fica de R$10,00. Lembrando a vocês que ela tem de R$10,00, de R$12,00 e tem de R$15,00. Eu vou mostrar pra vocês aqui os modelos de R$10,00 e de R$12,00. Tem de R$15,00 também, já são outros modelos. Um ela vai mostrar no cartálogo, certo? Vocês entrando em contato com ela, ela vai mostrar pra vocês. Mas todos esses modelos que estão passando, fica de R$10,00. Todos eles na malha canelada. Envia pra qualquer lugar do Brasil, certo? Lembrando a vocês que também na descrição do vídeo eu vou deixar o link do grupo, certo? Pra quem quiser entrar no grupo. E também vou deixar no finalzinho do vídeo o zap pra contato, tá ok? E tá muito lindo, gente. Os conjuntos dela ficando de apenas R$10,00. Esses modelitos, muito lindos, super em alta. Várias estampas, tem de lista, tem animal print. Todos eles na malha canelada. E o preço incrível, custando apenas R$10,00. Olha que lindo. Mas também ela tem os modelinhos de R$12,00 que a gente vai mostrar agora, certo? Olha só, esses modelinhos aí, fica de R$12,00, certo, gente? Olha que lindo. R$12,00. Tem com sainha, tem com shortinho. E fica de R$12,00. Todos eles na malha canelada, certo? E fica de R$12,00. E ela tem vários e vários outros modelos que ela vai mostrar pra vocês no cartálogo, tá ok? No cartálogo ela mostra pra vocês outros modelos que ela tem. Ela trabalha com incrível coleção aí de conjunto, certo? Conjuntinho feminino. E o preço bem baratinho, né, gente? Porque esses preços aí, ó, tá ótimo. Esses modelinhos aí ficam de R$12,00. Tá bem em conta, né? Muito baratinho. Tem estampado, tem de listra, tem animal print, tem um xadrezinho. Que dá tempo aí, não sei se você comprar aí pro São João. Muitas variedades, certo? O precinho aí maravilhoso, entrega pra qualquer lugar do Brasil. Ela já é parceira aqui do canal, entrega a mercadoria dela tudo certinha, certo? Eu vou deixar lá na descrição aqui. Corre na descrição pra quem quiser entrar no grupo. E também vou deixar um zap pra contato aqui passando pra vocês em seguida. E não esquece, gente, entram em contato com ela, porque ela vai mostrar o cartálogo completo. Porque ela tem outros modelos também, certo? Os zap pra contato é 819-9138-6143. Esse é o zap pra contato, tá certo? Não perde tempo, gente. Corre já, faça o seu pedido. Desde já, lhe convido a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Ativar o sininho pra sempre estar por dentro das novidades, tá bom? Tchau, tchau. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.